Balcani TV Balcani TV recebe hoje os Fandanga que nos trazem aqui uma novidade é o primeiro tema original deles eles estão mais habituados a tocar versões de outras bandas mas hoje trazem-nos o tango do Apollo vamos ouvir Se dizes que eu te ando a tanguear não venhas para cá chatear não estou para ouvir-lhe amor e as dessas não lanças sobre mim a confusão não sou teu pai nem teu irmão para curar as tuas tretas sei lá se eu junto a ti quero ficar para um tango ir dançar esta noite no Apollo sei lá se ainda tenho paciência de cumprir a permitência de andar contigo ao colo ai como é duro ter de ouvir o teu ciúme ai que triste é ver-te chorar como é costume quanto me custa ver os teus adormes velhos quando te dobro por cima dos meus joelhos ai como é duro ter de ouvir o teu ciúme ai que triste é ver-te chorar como é costume pior as neira nem as velhinhas do sala quando se enganam no tal juninho da mala depois tenho vergonha de te ver na pista toda a contorcer com esse jeito de abanar dançar contigo é sempre um grande frete por isso vou para o buffet para as minhas mágoas abafar num copo mas de lá vem se acabem lá vão três moedas de cem que ali acabo por deixar regresso e lá estás tu pernas ao leu à procura de quem te deu duas voltinhas ao bilhar ai como é duro ter de ouvir o teu ciúme ai que triste é ver-te chorar como é costume quanto me custa ver os teus adormes velhos quando te dobro por cima dos meus joelhos ai como é duro ter de ouvir o teu ciúme ai que triste é ver-te chorar como é costume pior as neira nem as velhinhas do sala quando se enganam no tal juninho da mala ao ser que você tem a do e de ouvir o teuaprès 空 te próximo às vezes Ai, como é duro ter de ouvir o teu ciúme Ai, que triste é ver-te chorar como é costume Quanto me custa ver os teus adornos velhos Quando te dobro por cima dos meus joelhos Ai, como é duro ter de ouvir o teu ciúme Ai, que triste é ver-te chorar como é costume Pior as neira nem as velhas doçadas Quando se enganam no tal jorrigo de mala Fandanga, na Balcane TV Lisboa, obrigado por terem vindo Que tema tão divertido, não é? Que é a primeira novidade do vosso vintage O álbum que lançaram há pouco tempo E que reúne também algumas músicas de outros artistas, não é? Como é que surge este original? Bom, realmente, como disseste, a Fandanga Maioritariamente tem abordado temas de outros artistas Este realmente é o nosso primeiro original Que foi escrito por um amigo, o Amadeu Dinis da Fonseca Que nos simpaticamente cedeu este tema E que realmente está aqui a ser apresentado De forma inédita aqui na Balcane TV E nós agradecemos muito e agradecemos a vossa passagem por cá Muito obrigado a todos Fiquem de olho nos Fandanga E não desliguem também da Balcane TV Lisboa Backane TV Backane TV E aí þ Wear Maria E aí E aí E aí E aí